Uma proposta em análise na Câmara busca atualizar a Lei dos Juizados Especiais, que é de 1995. A ideia é incorporar a ela inovações do Código de Processo Civil que ocorreram mais recentemente. O projeto de lei é de autoria do deputado Kim Kataguiri, do DEM de São Paulo. Oi, deputado. Tudo bem? Tudo bem. Antes de entrar nas mudanças que o senhor propõe do projeto, eu gostaria que o senhor comentasse como o senhor vê a atuação dos juizados especiais. Eles cuidam de causas de menor complexidade, como conflitos de trânsito, e foram criados para agilizar esses processos. O senhor acha que eles têm sido eficientes? Acho que sim. Foram uma excelente criação de democratização ao acesso à justiça. Uma das dificuldades que o cidadão comum muitas vezes tem é aquela imagem do judiciário demorado, do judiciário caro, burocrático, que às vezes não vale a pena entrar num processo, porque o próprio processo já é demorado ou caro demais. E o juizado especial veio justamente para quebrar com essa imagem, para trazer um judiciário mais ágil, mais veloz, e que atenda as demandas ali do dia a dia, de conflitos de consumo do dia a dia, de trânsito, como você citou, e vários outros, como acho que a maior parte dos processos, ou dos conflitos do dia a dia, são menos complexos, são mais comuns e poderiam ser solucionados pelos juizados especiais. Certo. Então, quais são as mudanças que o senhor propõe no projeto de lei? Bom, primeiro, adequar os juizados especiais ao novo Código de Processo Civil. O Juizado Especial de 1995 e o novo Código de Processo Civil de 2015, que trouxe algumas atualizações que melhoram o processo e que devem ser levadas para o Juizado Especial, como a execução, o novo processo de execução, a obtenção daquele título que você obtém judicialmente ou extrajudicialmente, dentro ali do âmbito do Juizado Especial Civil, o CPC modificou esse processo de execução para tornar o processo mais ágil, para fazer com que aquele que tem direito a algum ressarcimento, alguma indenização, tenha acesso mais rapidamente a esse direito, a essa indenização. Fazer com que também todas as audiências do processo possam ser feitas virtualmente. Foi uma coisa que o Judiciário e várias outras instituições aprenderam nesse momento de pandemia que muito do que se fazia pessoalmente e de maneira mais demorada pode ser feita virtualmente e isso levar para ser uma política permanente dos Juizados Especiais. Fazer com que as provas admitidas também em juízo sejam só aquelas que possam ser produzidas com muita facilidade. Então, tirar provas mais complexas que fazem com que o processo seja mais longo, seja mais caro, mais custoso para as partes. Então, se eu vou fazer uma perícia, que seja uma perícia mais simples que em uma audiência eu solucione com uma entrevista ao perito, com um laudo pericial de uma página, de duas páginas, coisas mais simples, mais facilmente obtidas durante uma instrução processual. Os recursos também já ter de vir acompanhados de preparo para também agilizar esse processo. Enfim, reforçar essa ideia de que o Juizado Especial surgiu para desburocratizar o processo. A gente está reforçando essa desburocratização, reconhecendo o papel hoje já fundamental desses Juizados que resolvem demandas de todo o país e também dar poderes para que o juiz possa julgar em procedente desde o início demandas que não têm nenhuma chance de obter êxito. Então, impedir que aqueles processos que já não vão caminhar, que já não vão ter sucesso, eles já, desde o início, eles já são mortos, digamos assim, pelo juiz, extintos pelo juiz logo no início para você ter um fluxo de processos melhor. O volume, como os Juizados Especiais se popularizaram muito, o volume de processos também aumentou, o que diminuiu um pouco a velocidade desses Juizados e muitas vezes as pessoas entram sem ter a necessidade, sem antes ou tentar uma autocomposição ou mesmo sem ter direito àquilo que elas estão pedindo no Juizado Especial. Então, fazer com que o juiz tenha essa autonomia de logo no início, sem precisar passar por todo o processo, já poder dizer, olha, realmente esse direito aqui que você está pedindo não existe, eu vou extinguir o processo para dar andamento àqueles que realmente têm mérito, que realmente têm uma solução para ser dada pela lei. É, são várias mudanças aí bem interessantes. E qual que é a expectativa de votação do senhor? Porque o projeto foi apresentado ainda esse ano, agora 2021, o senhor acha que, o senhor já conversou com alguns líderes, o senhor tem uma expectativa positiva, é possível votar logo? Eu tenho conversado com outros membros, outros coordenadores da Comissão de Constituição e Justiça, acho que pode ser votado logo sim, porque é uma questão supra-ideológica, supra-partidária, você não tem uma posição que a esquerda defende uma coisa, a direita defende outra. Todos reconhecem a importância dos Juizados Especiais, a necessidade de se trazer mais velocidade, mais efetividade para a Justiça, então eu não tenho tido muita resistência, muita polêmica em relação ao texto, o que é bom, é positivo. Como você não tem muito essa divisão lá, de que o governo vota de um jeito, a oposição vota de outro, é uma questão que, independentemente do seu espectro político, tem o seu mérito, eu acredito que a gente consiga aprovar rapidamente sim, esse projeto. Certo, deputado. Só para a gente encerrar, o senhor comentou aí que essas medidas aí vão tornar os Juizados Especiais mais ágeis, e também até uma necessidade de ampliar também esse atendimento. O senhor acha que é possível também fazer com que esse atendimento dos Juizados Especiais seja estendido também? Muitos municípios pequenos, às vezes eles não conseguem chegar. O que mais que o senhor acha que é interessante, além dessa atualização da lei, do procedimento mesmo, fazer com que os Juizados Especiais cheguem a mais brasileiros? Com certeza, do ponto de vista de políticas públicas, é possível sim você ampliar esses Juizados, mesmo para dar mais agilidade e desafogar o Judiciário de várias demandas que hoje existem, que poderiam estar tramitando no processo especial. Hoje você tem diversas pessoas que entram no Judiciário comum, ou por não ter acesso, ou por desconhecer, que aquela causa pode entrar no Juizado Especial. Muitas vezes são pessoas que já poderiam estar indenizadas em uma causa que é de 5, 10, 15, 20, 40 salários mínimos, a pessoa já poderia ter esse dinheiro na mão, recebido dessa causa, caso ela tivesse ingressado no Juizado Especial. Então, acho que sem dúvida nenhuma, como você disse, em cidades menores, você criar ali novos Juizados Especiais para atender essas pequenas jurisdições, essas pequenas comarcas e fazer com que a população, principalmente a população mais pobre, que tem mais desconhecimento em relação aos seus direitos e a lei, você levar o Juizado para esses locais, primeiro gera curiosidade, para que serve, qual é a função, e depois aumenta, melhora muito a questão da acessibilidade física, da própria pessoa ter o contato direto com o tribunal para poder ingressar com aquela demanda. Então, sem dúvida nenhuma, uma das barreiras a serem vencidas ali na luta pelo acesso à justiça é você aproximar, literalmente, fisicamente, a justiça do cidadão na ponta.